Fala, galera! Sou o professor Bruno, professor de Filosofia do Explica aí. Estamos aqui no EXP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que nós vamos resolver agora é a questão do Enem 2018, segunda aplicação. Veja o que o texto nos diz. Uma criança com deficiência mental deve ser mantida em casa ou mandada a uma instituição? Um parente mais velho que costuma causar problemas deve ser cuidado ou podemos pedir que vá embora? Um casamento infeliz deve ser prolongado pelo bem das crianças? Então, são algumas questões loteadoras ligadas ao nosso cotidiano. E aí, cuidamos ou mandamos a criança com deficiência para a instituição? E aí, ficamos cuidando ou mandamos embora aquele parente problemático? Manter um casamento infeliz para o bem das crianças ou finalizarmos o sofrimento, a infelicidade, a insatisfação e buscamos novas oportunidades, novas famílias? Então, são algumas questões loteadoras dos dias atuais. Olhe o que nós temos como comando. Os questionamentos apresentados no texto, possuem uma relevância filosófica à medida que problematizam conflitos que estão nos domínios da... Galera, vamos lá. Aqui nós temos algumas questões norteadoras. E essas questões norteadoras, elas estão atreladas a valores estabelecidos socialmente. Então, essas são algumas questões norteadoras estabelecidas socialmente. Devo ou não devo? Posso ou não posso? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Então, são algumas questões. Vamos lá. Letra A. Política e de esfera pública. Não. Algumas questões aí não são questões políticas ou de esfera pública, porque quem decide se manda um parente embora ou não, não é o Estado, mas o próprio indivíduo ou os indivíduos constituem naquela família. Quem decide se continua num casamento infeliz ou não, não é o Estado, mas os indivíduos que estão naquela... naquela união. Então, não há essa perspectiva de esfera pública nesses questionamentos. Teologia e de valores religiosos. Não, também não vejo aí valores religiosos. Por quê? Porque nós não temos perspectiva religiosa ou uma indução do texto de uma perspectiva religiosa como aquilo que faz com que devamos nos comportar de maneira tal e não de outra forma. Então, não há essa perspectiva teológica, porque não há perspectiva ligada à questão divina ou aos preceitos religiosos, mas sim a questões dos indivíduos enquanto indivíduos sociais. Então, não há valores religiosos. Lógica e validados raciocínios. Também não há perspectiva de lógica, não há perspectiva de conhecimento e, portanto, não há uma validação de raciocínios lógicos. Letra D. Ética e de padrões de comportamento. Perfeito. Por que são questões éticas? Porque nós estamos falando de valores que foram estabelecidos socialmente, ou seja, a noção de certo e errado, a noção de moral ou de imoral, a noção do que é certo, do que não é certo ser feito. Então, de fato, a letra D é assertiva da questão, já que a letra E fala sobre epistemologia. Epistemologia quer dizer caminho para o conhecimento e não há nada que nos induza na questão a perceber essa visão acerca dos limites do conhecimento ou epistemologia do conhecimento. Portanto, é uma questão que fala sobre moral, sobre comportamento, sobre escolha e que está relacionada aos padrões de comportamento social. Beleza, galera? Ficamos por aqui. Até a próxima.